Como passar a nossa fé para as novas gerações? As novas gerações estão sendo bombardeadas pelo mundanismo. É tempo de clamarmos por um avivamento, para que a nossa juventude esteja comprometida com o Evangelho. Não podemos perder mais tempo. É hora de clamarmos pela intervenção de Deus. Se inscreva para a Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual 2023.